Terminamos de fazer aqui essa SW4 com película CXP da Santec nas laterais CXP5, película aí bem escura com bloqueio de 99% de ultravioleta, 60% de infravermelho, com visibilidade interna diferenciada nesse carrão aqui que é bem bonito, já ligamos para o cliente e ele daqui a pouquinho está vindo aqui buscar é isso aí, bom final de semana a todos, um bom mês de setembro para todo mundo, segunda-feira tem mais